Fala galera, e aí, tudo beleza? SmacksBR aqui trazendo mais um vídeo da atualização semanal antecipado. Tudo que vai acontecer a partir de amanhã, quinta-feira, 28 de setembro de 2023. Você confere aqui em primeira mão. Pessoal, em novidades, eu não trago boas notícias, principalmente se você é um cara que faz Caio Périco. A Rockstar, pelo menos nessa semana, eu acho, ela vai nerfar o Caio Périco. Os alvos principais, Diamante Rosa, Títulos de Crédito e o alvo secundário, Ouro, o valor dele vai se manter. Mas os seguintes alvos, Tequila, mais o Colá de Rubi e os outros alvos secundários vão estar com o valor reduzido. Então, meu amigo, a Rockstar está ferrando de novo o Caio Périco. Então, se você tem um Caio Périco para fazer, meu amigo, faz logo, antes de reduzir o valor, a partir de amanhã, quinta-feira. Então, continuando aqui, no evento de carro do Los Angeles, teremos como veículo prêmio nesta semana, sendo o Sentinel Clássico. Já na pista de teste, no evento de carro do Los Angeles, teremos os seguintes veículos para uso. Seven 70, Rapid GT e Banshee. No pódio do cassino, o veículo que vai estar no pódio nesta semana será o Penubra FF. Pessoal, em bônus, teremos o seguinte bônus. Na muamba localizada via loop, ela vai buscar duas vezes mais nesta semana. Ou seja, ela pode pegar até seis caixas ou, então, duas muambas especiais. Já imaginou? Continuando os bônus, pessoal, temos o dobro da velocidade de produção nos esquemas de motoclube, o dobro da produção de velocidade no bunker, o dobro de produção do estoque da boate, da velocidade, tá? E o modo adversário, a Stalavista, vai estar pagando o dobro de IRP também nesta semana. Já em desconto, pessoal, teremos desconto nos escritórios executivos, mais suas renovações. Nos bunkers, também mais as suas renovações. Nas sedes de motoclube, mais as suas renovações também com desconto. Nas boates e suas renovações. Já em veículos, teremos desconto no Lynx, 770, Sugoi, RT3000, Ruiner ZZ8. E nas concessionárias, pessoal, teremos os seguintes veículos para uso. Sugoi, La Corose, não sei como é a produção desse carro, desculpe, tá em francês, eu não sou poligrota. Galera, me desculpe mesmo de coração. Continuando aqui, teremos o Panteri também na concessionária do Simmel. O Ruiner ZZ8 e Feltze. E para finalizar, na concessionária de luxo, teremos os seguintes veículos. Lynx e RT3000. E aí, galera, o que vocês acharam dessa semana, né? Eu tenho certeza que o pessoal odiou a galera que faz cair o pé. Mas quem gosta de farmar esquema, eu mesmo vou encher meus copos de bomba nessa semana aqui. Vou aproveitar. O cronômetro vai dar doido aqui. Então, pessoal, se você gostou do vídeo, deixa o like aí. Eu vou indo nessa. E também não esqueça de deixar sua opinião aí, que é muito importante. Vou indo nessa. Falou e fui! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?